Filho, olha quem está aqui de novo, ADV, exato, esse é o terceiro vídeo, primeiro a gente fez o review, teste de ride, serra, terra, água, fogo, coração, capitão planeta, não, e agora é cidade, e cidade na pegada que você quer saber, por que? Eu fiz teste de frenagem, aceleração, frenei na grama úmida, ruim, andei com garupa, fiz um consumo de quanto ela fez, mais ou menos, no grifinho, e eu vou passar essas informações para você, então você que quer comprar uma ADV, quer saber como que realmente é no seu dia a dia, acompanha esse vídeo, filho? Bom, conclusão, fiz o rolê inteiro em Congarupa, andei 55 quilômetros, e ela teve um consumo médio de 36.6 por litro, primeira coisa que eu testei, vou te demonstrar, a aceleração, Então, você pula no farol, quanto tempo ela demora para chegar a 50 quilômetros por hora? Por que 50? Porque a maioria das vias é 50 quilômetros por hora. Depois, eu testei a frenagem, você vem em uma velocidade, e para a zero, e aqui, é o como eu falo da emergência, principalmente no Scooter, por que? Porque você não tem freio motor, e são os dois freios na mão, então é mais fácil para você controlar a sua sensibilidade, e usar realmente os freios. Então, quanto será que ela precisou para parar a zero? Maravilha, agora só precisamos medir, daqui até o poste, cadê a Treana, está aí? Aí, eu vou pegar a do painel, e você vê ali, foi a final, né? Vou pegar mais uma, depois vindo forte, e parando para ver onde ela está parando, vamos ver. Tomara que ela chegue até o poste, chegou. 14 metros, não sei qual foi a velocidade, do jeito que eu parei ali. Deixa aqui, eu vou pegar agora uma embalada, e vou medir, peraí. Vamos ver, vai com mais água. O que foi? O que foi? 18 metros, mais ou menos 75 por hora, 18 metros. Tá bom, vamos pra caramba, vamos pra caramba. Será que a gente faz um nesse grip aqui, ó? Colocar 58 e fazer esse grip, para ver o ABS? Vamos fazer. Deixa eu ver. Colocar 58 aqui de novo, ó, o porto 3º. Vamos ver bem, ó. É um piso que ele é, suponhamos que ele, ó, se eu pegar aqui, ó, só o traseiro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bom. Passaram essas duas camadas aqui, mas no buracão. Aí já era, passei um ponto de vermelho. Bom. Maravilha. A parte dos freios, eu achei um luxo. O ABS aqui funciona muito bem. Ali não tem, mas ele é combinado. Então, eu senti muita segurança. E dá pra brincar legal também, num piso off-road, num fora de estrada. Então, pra mim, os freios aqui estão excelentes, porque se você fica firme na motocicleta e essa aqui dá um bom apoio no pé aqui na frente e usa os freios fortes, você tem segurança pra parar a zero. Smart Key. Olha o que aconteceu. Eu liguei ele. Maravilha. Quando eu ligo ele, ele acha a moto e ela funciona. Certo? Certo. Então, se você chegou na sua garagem, é seguro, dá pra deixar aqui perto da moto? Ah, eu vou deixar aqui, ó. Deixei aqui e tal. Enxugadinha. Vou subir pra casa. Ou mora numa garagem, já era. Pode deixar o controle ligado. Se não dá, você vai ter que levar esse controle, você desliga ele, segurando pressionado, até ficar vermelho. Por quê? Se você se afasta dois metros da moto, ele vai tentar ficar achando ela. Ele não acha, ele não para de tentar. E aí a bateria acaba. E aí a moto não vai funcionar. Então, esse é um detalhe importante. Se dá pra deixar o controle perto da moto, não se preocupe em desligar. Se você não consegue deixar o controle, que é o que realmente todo mundo vai fazer, que você leva o controle com você. Se afastou dois metros da moto, desliga o controle porque vai dar novidade pra você. Mas e aí o corredor? Corredor nós vamos enxugadinha. Porque aí eu agora vou tal que tuiu dentro do capacete. Fica sossegado. Olha aí. Luxaria. Eu preciso pegar o outro lado, mas eu vou por aqui, já que tá apertado. Vamos valorizar esse corredor. Que eu sei que vocês gostam disso. O que eu posso adiantar pra vocês. Eu já falei. Vou ser até um pouco repetitivo. Mas quem tá começando? Pô, não tem muito... Não tem nada, né? Porque tá começando. Pode se jogar aqui. A moto ela é segura. Ela é estável. Ela não assusta. Tá com um conjunto de suspensão e pneu muito bom. Então, sobra pra moto. É isso que eu queria falar pra vocês. Ela sobra. Tem bastante suspensão aqui e bastante pneu. Então, pra um leigo que não vai conseguir ajudar a motocicleta, vai contar com tudo que ela tem. Nossa, vai se divertir aqui. Não vai ter problema, entendeu? Então, eu achei que é uma moto. Moto, escuta. Pra quem tá começando total, tá? E, inclusive, quando você não sabe o que vai encarar, entendeu? Eu não digo que, tipo, é lógico, ela tem proposta off-road. Tem. Beleza. Você precisa jogar ela no off-road o tempo inteiro? Não. Você começa a andar dia a dia, meu? Eu vou falar pra vocês. Eu sempre fui meio assim com o scooter, né? Igual o carro. Você faz 18, você quer pegar carro e ir manual. Porque você quer trocar marcha, lá, lá, lá. Hoje, eu prefiro nem uma vez um automático. Eu não tenho mais paciência. A scooter, eu sempre olhei ela meio assim. Depois que eu peguei uma, de verdade, pro dia a dia, eu não troco o scooter, não. Eu fico com o scooter. Você tem o baú, você consegue levar as coisas. Não precisa trocar a marcha. Confortável. Os dois freios aqui te dão uma precisão boa também. Eu até prefiro ter o freio traseiro na mão, aqui no pé. Na mão é muito mais fácil de dosar ele. Você pode ver que os pilotos estão maior de EP, por exemplo. A maioria já trouxe pra cá. Se não é 99% do guide. Mas, enfim, eu tô falando que as qualidades do scooter, elas são muito boas pra um uso urbano. Muito boas pra quem vai ficar um tempo no trânsito. Porque tudo que você vai fazendo, muito repetitivo, na via urbana, onde você tem que se concentrar com o carro da frente, tem que se concentrar com toda a situação. Vai cansando e vai minando a pilotagem. Então, você poder ficar sentado aqui no esquema sofazinho, eu ponho o pé aqui, eu ponho o pé aqui. É bem luxinho, entendeu? Vou ligar um farol-altos aqui, que eu gosto, eu não gosto de ficar buzinando, que fica mais complexo. E aí, vamos lá. Eu só vou perceber que em alguns momentos o guidão passa, em outros momentos pode pegar o espelho. Mas a moto em si, aqui ela é bem estreitinha. Então, vai que vai. Ela consegue ir bem, e o escape também, ó, tá estreito aqui. Então, se passou essa parte aqui, passa o escape. Isso é bom. Tá compacto dentro da carenagem. Tchogadinha, tchogadinha. Vamos lá. Esse é o corredorzinho estreito. Corredorzinho luxo. Para um teste, um ride. E ela tem o esquema do auded Stop, né? Vou colocar aqui pra vocês. Eee,ポ sheltero. Aí sim. Boa, já liguei o auded Stop. o radar time cheque passou direto nem me viu já foi vai ganhar uma lavagem lava rápido manhã ó vou chamar aqui dado dois top até se já tem isso né então que manteve também ó desligou já era racing você tá ligado que esse esse capacete aqui ele é 62 e o cara 58 né você pode ver que você vê o rosto inteiro pela visele você vai falar assim esse carbon evo aí tem um campo de visão não tem aqui tá totalmente errado o tamanho aí você cai rolando como você faz assim vai rolando e já desloca o pescoço já a galera 30 por hora não aconteceu nada só um pequeno deslocamento de pescoço pelo capacete tranquilo é o jack sparrow vocês queriam saber como é que ele tava o Johnny Depp ele tá aí ó é lógico tá no Brasil você é louco mais uma session de corredores pode perceber né na chuva no sol no vento na terra tô usando de verdade filhos é avaliação dura avaliação com maestria e vai deixar saudades quando tiver que entregar lógica e vai praticidade luxaria estamos uma média de 42.6 por litro.com.br o site oficial da litragem não é só tipo 42.6 ali é tá lá marcada não sei se vai conseguir enxergar daí mas tá ali e aqui que eu te falei que parece o RPM né e aqui é o conforme eu acelero muito baixa conforme eu acelero pouco sobe e aí você tem uma você tem uma noção de fazer uma economia ou derreter o tanque aí você que sabe filhos vê a inscrição deixa um like obrigado Honda mais uma vez por agora ceder esta moto sem destino para que eu pudesse fazer o que eu quiser com ela e aí o próximo nós vamos falar da irmã dela e aí